Açaí, seu nome vem de uma palavra do tupi, que significa fruta que chora. Pecônia é utilizado na estação do açaí, sendo um tecílio regimentar cametaense similar a uma cinta, utilizado na escalação das árvores, comumente fabricado a partir da fibra de urubuçu, matamatar ou com as folhas do açaizeiro. Também recentemente tem sido usado pecônia feita de sacolas grandes, composta por fibras fortes. Um exemplo delas são as sacolas de cebola, que são muitos duráveis. Açaí, seu nome vem de uma palavra do tupi, que são muitos duráveis. Deembolhação ou extração do caroço é uma parte muito importante. Pois é onde separa o fruto do caixo. Em seguida da debolhação, o açaí são vendidos em feiras livres. Antes de chegar na mesa do consumidor, ainda temos a parte onde o caroço é molhado, em uma temperatura que amoleça e batido até ser extraído ou conhecido o vinho do açaí. O açaí pode ser batido em máquinas industrializadas ou com o auxílio de uma peneira, uma garrafa e um balde. Por fim, terminando todos os processos, o açaí se torna um pedaço de mau caminho do cametaense. Antes de terminar, fica aí a pergunta, vocês gostam de açaí com camarão ou com uma pará?